E aí, galerinha do YouTube! Tudo certo com vocês? Espero que sim. Hoje, Tio Vini vai de quê? Vai de quê? Vai de quê? Vamos de Imagem Mórfia. Ou seria Imagem Mórfia? Enfim, nunca sei. Vamos com esse livro aqui, com nossos amigos Faber Castel, aquarelável de 48 cores. Tio Vini tá tentando trazer uns vídeos com materiais mais em conta, vocês têm observado, né? E a gente vai pintar o que, pra mim, é um abacaxi. Vocês acham que esse é outra fruta, gente? Porque, pra mim, é um abacaxi. Bom, vamos pintar ele. Deixa eu escolher aqui as cores. Eu vou usar como referência esse abacaxi aqui. Opa! Esse abacaxi aqui, certo? E vamos lá. Eu vou precisar de laranja, vou precisar de verde. Laranja. Amarelo. Precisa de verde, verde, verde. Um pouquinho de marrom. Um pouquinho de branco. Bom, então vamos lá. A gente vai precisar aqui das seguintes cores. 0,89. 0,15. 0,07. Que é o amarelo mais escuro, né? Qual que é essa? 0,68. 0,68. E 0,01. Meu Deus, da fé vergonha. Certo, certo. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos começar pelo verde. Tá? Então, com o verde, eu vou começar o teste aqui por baixo. Deixa eu dar um zoom pra vocês. Começar o teste aqui por baixo, porque a gente tem que ter um teste sempre, tá? Então, com o verde, eu vou aplicar ele aqui. Vou aplicar aqui o verde. Pega um pouquinho da borda. Gruminho da fruta. Aí, deu. Agora, eu vou pegar o canela. Tá, agora eu usei o 0,68, que era o verde. Agora, eu vou usar o 0,89, que é um tom de canela. E aí, eu vou trazer aqui, ó. Coladinho no verde. Dou uma esfumada, de leve. Pronto. Agora, eu vou pegar o meu laranja. Que é o 0,15. Dá uma olhada. Ok. Bom, e aí, com o laranja. Eu vou aplicar aqui. E aqui em volta também. Aqui, intensidade média. Depois, eu vou fazer assim, ó. Uma sujeirinha pra cima desse gominho do meio. Com a mão mais leve. Aqui na borda, eu vou dar uma reforçada. Vou dar uma reforçada com marrom também, com canela, né? Aqui, ó. Perto do verde. Agora, eu vou jogar o meu amarelo. Pinto em volta e arrasto. Por isso, tem que ser o amarelo mais escuro. Estão vendo? Porque aí, ó. Quando a mão vem fraquinha pro centro, ele fica escuro. Mas quando a mão vai forte em volta, ele intensifica o laranja. Certo. E agora, se eu fosse deixar seco, eu finalizaria com o branco. Por isso que eu peguei o branco só pra mostrar pra vocês. Mas não é o que eu vou fazer. Eu vou passar água. Então, eu vou precisar de um pincel. Eu escolhi esse daqui. Dessa marca Conda. Número 6. Ele é meio grossinho, tá? Ele é sintético, mas ele é próprio pra aquarela. Comprei na casa do artista. Foi baratinho esse. Acho que foi 10 reais. Uma coisa assim, 10 ou 18 reais. Se não lembra. Bom, coloquei aqui na água. Tirei o excesso. E agora, eu venho aplicando do verde. Pra manchar mesmo. Pra dentro. Mão bem leve. Prontinho. Agora, eu vou limpar o pincel. Vocês viram que eu não apliquei no centro, né? Onde tá o amarelo. Por quê? Porque agora eu vou limpar o pincel. Colocar mais água. E aí, eu aplico no centro. E aí, acabou. Certo. Vou tirar a sombra. Agora, agora é só a gente deixar secar, porque com certeza vai mudar de cor. Enquanto isso, eu vou fazendo mais uns gominhos. E aí, eu vou fazer 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 mais uns gominhos. Tchau, tchau. 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 E aí, galerinha, voltei. Nossa, mó tempão acelerado, né? Agora eu tô fazendo o quê, ó? Eu umideci meu pincel, tirei bem o excesso de água. E tô fazendo o quê? Eu tô pegando da pontinha do lápis assim e tô aplicando nas regiões onde eu acredito que é mais escuro. Eu tô usando o lápis canela, tá? É o de número 89. Por quê? Porque o canela, ele é um marrom, foi aquele marrom que eu usei aqui mesmo pra colorir, ele é um marrom meio avermelhado. Então ele fica bem legal com esse tom de laranja, tá? Aqui o desenhista, o ilustrador, né? O Kirby, nunca sei se é assim que fala o nome dele, já deixou em alguns pontos marcado onde tem sombra. E aí eu dou pinceladas rápidas, tão vendo? Pra ficar bem a marca do pincel mesmo. E aí eu acho que fica uma mancha bem interessante. É bem bacana de fazer. Eu tenho que molhar mais o pincel, tiro o excesso de água. Prontinho. É bem umas manchas mesmo. Só pra gente dar esse efeito mais envelhecido, tá? O abacaxi tem essa característica, né? De parecer que tá mais envelhecido. Aí vocês vão escurecendo ao gosto de vocês, tá? Que não tem muito segredo, não. Apesar de ser uma aquarela e ter que ter um pouco de transparência, quer dizer, automaticamente ficar com um pouco de transparência, vocês sabem que eu gosto de uma cor mais intensa. Então eu trabalho várias camadas. Ó, eu vou fazer definindo a sombra até chegar no ritmo que eu quero. Óbvio que tem como uma forma simples, né? De fazer. Tem... Em técnica de aquarela mesmo, às vezes a gente mistura as cores primárias pra dar uma sombra cinza. Tem vários truques aí. Mas aqui eu queria algo mais simples mesmo. Até porque esse vídeo foi pedido pra mim, né? Que eu mostrasse uma técnica simples de aquarelar com... O Faber-Castell. E aí vocês vão adicionando conforme o gosto de vocês. Uma coisa bacana aqui de fazer... É esperar secar... E vim aplicando mais camadas e pode fazer até com outras cores, tá? Ó como é que já vai ficando. Aí vocês podem pegar, por exemplo, laranja e fazer a mesma coisa. Deixa eu molhar aqui a ponta do lápis. Eu não coloco a ponta na água, tá? Porque senão estraga o lápis. É só a pontinha do pincel... Que vai na ponta do lápis, tá? Exagerou? Molha o pincel. Enquanto a tinta ainda estiver úmida, seca o pincel. Vem aqui, ó. Por exemplo, digamos que eu não queira... Sei lá. Não queira esse traço aqui. E aí você vem com o pincel seco. Que ele remove... Uma boa quantidade de tinta. Tão vendo? Ó. Seca mais o pincel. Com ele limpo, tá, pessoal? E aí vai removendo a tinta desse jeito. Bom, eu vou continuar aqui. Eu posto uma foto lá no meu Instagram. Tcherto? Se vocês ainda não me seguem, é o arroba Vinícius O Marques. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tcherto? Então é isso. E até o próximo vídeo. Falou! Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto